Bom pessoal, eu estou fazendo o que aqui na minha dispensa? Vocês falaram, aqui ó, eu perguntei no meu Instagram, acabei de perguntar, tem 10 minutos, que eu ia fazer um chocolate quente para a Paola agora, e eu perguntei no Instagram, tem 10 minutos. Vocês querem que eu gravo o chocolate quente para vocês? Aqui ó, 87% das pessoas falaram para gravar e 13% falaram que não. Então eu vou seguir a maioria e decidir gravar para vocês, né? Então eu vim aqui na minha dispensa, porque eu vou usar esses dois chocolates aqui, o Crunch e o Alpino, que não estão patrocinando nesse vídeo, mas eles são essenciais para essa receita. Então vamos lá, vamos começar esse chocolate quente e delícia, que é um dos prediletos da Paola. Desde a primeira vez que eu fiz o play, ela só quer tomar esse aqui por vários motivos, eu vou falar para vocês no vídeo, tá bom galera? E, ah, lembrando que meu livro já começou a pré-venda autografada, a receita do sucesso. Muita gente sempre me pergunta assim, Caio, como que você começou? Como que foi antes do Dona Maria Blog? Você já fez muita coisa na internet? Quando você começou a ganhar dinheiro com o YouTube? Quanto você começou a ganhar de dinheiro com o YouTube? Você ganha, porque eu tinha um blog muito grande chamado blog.com, que eu comecei em 2003, olha só, 15 anos atrás. E foi toda uma evolução até chegar no YouTube, ter um canal, o canal crescer, ter milhões de inscritos. E eu compro nesse livro toda essa história, todos os projetos que eu fiz, tudo que deu certo, tudo que deu errado, quanto eu ganhava de dinheiro, quanto eu comecei a ganhar no YouTube. Então não deixa de comprar esse livro que vocês vão gostar, o link está na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá bom? Você vai lá, lojablog.com.br e garante o livro autografado na pré-venda. Mais de mil e poucas pessoas já compraram o livro nesses dias de pré-venda. E a edição é limitada, lógico, porque eu tenho um limite de conseguir autografar todo mundo, tá bom, pessoal? Então vai lá e garante rapidinho antes que acaba, tá bom? Antes que acabei, não antes que acabar. Então vamos lá, vamos começar esse chocolate quente, porque a Paula está segurando a câmera aqui, filmando. Olha aqui, ó. E aí, gente? Tadinha, ela nem passou maquiagem nem nada, ela nem sabia que eu ia fazer isso com ela agora, mas ela que está filmando a gente. E vamos aqui, ó, pegar os chocolates e fazer essa delícia. Então, o primeiro passo qualquer é a gente esquentar o leite que eu já deixei no micro-ondas. Vem aqui, Paula, vamos mostrar pra eles, ó. Aqui tem o leite, ó. E eu estou deixando ele, vamos deixar ele esquentar mais uns 30 segundos. Só pra ele ficar bem quentinho. Enquanto isso, a gente vai fazer um gargalo, que a Paula também gosta, que é aqui, ó. A gente pegou uma caneca e aqui, ó, eu tenho um potinho com Nutella, tá vendo? E um potinho com granulado, tá? Esse granulado normal mesmo. E como que a gente decora esse pote? Ó, lembra de fazer isso antes de colocar o líquido, tá bom? Por quê? Porque depois não vai dar, né? Depois você virar, vai cair tudo, mas não vai dar. Entendeu? Então vamos antes. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, você apoia, ó lá, já tá quente o leite. Você apoia e vira aqui, ó, vira assim, pra melecar a borda, ó. Tenta melecar inteira, por quê? Porque depois você vai tomando e vai tomando passando, é, com a boca aqui, né? Porque você vai tomar aqui, ó, então vem um pouquinho do chocolate quente, ele vai derretendo a Nutella com o granulado, vem, meu, fica dos deuses. E aí, ó, vamos colocar já o granulado, ó, já aperta no granulado. Olha que delícia. Prontinho, ó. O bocal já tá feito, entendeu? Essa é a primeira parte da delícia do seu chocolate quente. E agora, vamos lá pegar o leite que tem que tá bem quente. A Paola me falou que não apareceu o iCat, né? Então olha aqui, ó, vê se agora dá pra ver. Dá pra ver? Aí, ó, o pessoal falou pra gravar, tá vendo? Faz 14 minutos que eu fiz, 5 mil pessoas viram e votaram e 13% falaram que, deu 87% falaram que era pra gravar. Por isso que a gente tá gravando essa receita aqui. Então, vamos lá, ó. Já esquentei o leite, ó, já tá belezinha. E agora, o que a gente vai fazer com esse leite? A gente vai jogar ele já direto dentro da caneca, ó. Vamos tentar acertar aqui o meio, pra não derreter as nossas bordas de chocolate, ó. Pronto. E agora, a gente vai colocar uma... Ah, vamos colocar já o nosso amigão aqui, ó, leite condensado, que vai dar uma adoçada maior e mais delícia nessa receita. Tenta não usar o açúcar, por quê? Porque a gente quer o sabor do leite condensado também, entendeu? Não só o doce, já que o chocolate já tinha doce, né? Agora, ó, a gente vai pegar o alpino e a gente vai colocar numa proporção o quê? Pra cada três, é... Pra cada, ó... Deixa eu abrir aqui o crush e o alpino, ó. Pronto. Ó, pra cada três fileiras de crush, a gente vai colocar uma de alpino, tá bom? Então, ó, três de crush, uma de alpino. Por quê? Porque o alpino tem um sabor que a gente quer presente, mas não quer tanto também. E o crush, ele tem, além do sabor maravilhoso, ele tem essas bolinhas, ó. Que aí elas sobem no chocolate, elas não vão ficar crocantes. Esquece essa ideia, porque não vai ficar crocante. Mas elas sobem no negócio e vêm junto. Porque quando você tá comendo, tomando, meu... É uma delícia, é o charme dessa receita. Então, ó, vamos lá colocar, ó. E aí você vai colocando até achar nessa quantidade, né? Que começou a derreter e ficar na cor. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de colocar duas vezes. Então, ó, eu gosto de colocar mais ou então seis fileiras de crush e duas fileiras, né, de alpino, né? Então, no caso. Então, ó, vamos lá. Prontinho. E agora é só misturar. Eu tô usando essa colher aqui, que é bem, bem da hora pra misturar. Mas você pode usar a normal também, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Misturar agora até derreter tudo e virar a delícia do nosso chocolate quente. Dos deuses. Vamos lá. Então, agora eu vou mostrar pra vocês, no detalhe de pertinho, como é que vai ficar depois que eu misturar essa delícia. Vamos lá. E chegamos ao final de mais um vídeo, meus amigos. Olha só, a Paola tá morrendo aí atrás. Você quer, amor? Um pouquinho só. Ela quer demais, né? Ó, essas bolinhas que ficam aqui em cima do crush, é sério. Não fica crocante, porque o calor tira a crocância dela. Esqueça isso. Mas é uma delícia de tomar junto. Ó, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. E quando passa na Nutella aqui? Hum, hum. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse chocolate quente dos deuses que eu fiz aqui em casa. Eu acho maravilhoso. O que eu gosto é... Faça com o crush. Se o alpino estiver muito caro na sua cidade, você pode até substituir ele por um soufflé, alguma coisa assim. Mas o crush é essencial, porque essas bolinhas que ficam por cima, dão um sabor magnífico. E não esquece de comprar o meu livro. Link na descrição do vídeo do YouTube, tá bom? Então valeu. E até o próximo Ana Maria Blog. Valeu, pessoal. Fui. Hum. 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 Hum.